E aí galera, sejam bem-vindos ao Memes Incomos e Nos Lá Menes Para os que falam sobre línguas Unos lá menes em espanhol Memes Incomos, você sabia que bolo de chocolate não é buello? E você sabia que suco de caju não é cajuice? Como que é? Não é cajuice Mas juice é em inglês, como que é bolo? Não é buello Eita Isto é louco? Isto, que que era aquilo? Aqui é o negócio de ligar na tomada Que liga mais o de uma Uma régua? É Elétrica? Isso Se lavar, pôr nesse sol de 89 graus Para secar, depois não funciona? Não, porque vai derreter Ah, é Nossa, seco liturgia Não Não O cara percebeu Ele tava só dando uma bunda Dando bunda Tipo Eu quero andar com essa gente Eu quero andar com essa gente Black Friday Meu Deus, o tio Olha o tio Mano, a gente encostou um pouquinho Já a nossa televisão já ficou com a mancha branca Nossa, você sabe o que aconteceu? As manchas multiplicaram Liguei a TV outro dia E tava Tinha uma mancha Agora tem uma, duas, três Cato, cinco, seis Tudo isso? Não tem mais televisão então, né? Ah, dá pra ouvir Como se fosse um podcast Tem de bom Vai pra onde? Quero ouvir você roubar umas cartas dessas aí Ai, toda vez Era um peixe bom Ai meu Deus, tá muito rápido E tá muito bom Eu não sou lá mesmo Tô com saudade Se você tá com saudade Se quer deixar seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E se for Verifica Ah é, verifica O YouTube é sacana Não, é sério Verifica mesmo Se você tá inscrito E coisa aí Você quer andar com a coisa aí? Não Oi Pegou a bandezinha Cadê? Mano Robô É cachorro de burro Nossa Cachorro Ai Pô, aquilo ali foi na liberdade É? Você ouviu que as pessoas da liberdade falavam inglês não? É, eles são fluentes E agora sabe? Ih, chegou no fim da aranha Nossa Não vi, não vi Pai de novo Era uma fontina Um desejo? Acho que era O que será que ela pediu? Que? Que bichinho que é esse? Foi que tá indo Cada um com a tecnologia que merece A mesma lixeira toda vez? É O cachorro tava fazendo amor Em cima do carro Tinha um cachorro perseguindo o carro Que tinha dois cachorros Que era o marido Não sei se era o marido do cachorro Que cara bom Mano, se tá aqui vai dar merda Que cara bom Ó essa radinha Pra continuar Ai Cara Só precisava pular Ele foi de dente do outro lado Foi assim que eu quebrei o dente E eu fiz igualzinho Aham Era você, né? Você era o patinete É Que isso, bro? Uma galinha? Que isso? Os sapos tão tendo a comer a galinha? Calma, convidado Que bicho é o cara do Flora Que bicho de um é o tesouro do outro Peraí, ele falou Bob Esponja Esponja Bob Esponja Bob Que bicho é esse? É um castor? É uma capi... É um castor Ele tá fazendo uma barragem Por que ele tá fazendo uma barragem? E o ursinho? Ah, ele colocou tudo que ele encontra Onde é o Bob Esponja? Esponja Bob Esponja Bob Esponja Bob Mano, qual tá a mãe dessa escada? Eita! Esse vídeo é antigo Que bizarro que esse vídeo ia acontecer, cara Hum, bom O que é isso? O que é isso? Como é que brinca com isso? Por que tem rodinha na cadeira? Ah, é aquele que você anda pra frente e pra trás E aí, vai culpar uma cadeirinha de praia? Imagina uma dessa Com uma mesinha que anda junto E uma cervejinha do lado Você vai pra onde? Você só fica parado Muito legal Muito legal Não vai voltar Ai, que maldade Meu Deus O que você faz? Chora, né? Meu rio, não é meu? O que é isso? O GPS? É mesmo Por causa dos Que os carros estão vindo cada vez com os painéis maiores, né? Esse aqui é o futuro, entendeu? O que é isso? O cara tá jogando moeda virtual? Não, ao invés de estar jogando dinheiro Ele tá tentando passar o cartão nela E aí, tem doido a mangueirinha Tá na hora de jogar, tá na hora de jogar Cali, cali Raquel Meu Deus O pior é que eu acho que é quando você acorda assim O cérebro só vai no automático, né? Agora, agora que ele acordou Onde é que eu tô? Quem é você? Mano Você é muito burro porque você não bloqueou Eu tentei Há poucos Como que esse meme vem parar aqui? Eles nem entendem O português brasileiro É mesmo Gente, o vídeo já ficou pra câmera, eu já tô escutando, viu? Tchau E aí